Esse Nã aqui a gente gosta muito, mas a gente acha muito caro, R$4,39 e esse... Ó, depois que eu vi o documentário, eu só quero sem antibiótico, eu não quero mais franco-antibiótico. E como é que faz pra ver? O arroz é um drama. Por quê? O arroz normal, olhem aqui o preço, R$2,65. Por que que aqui nos Estados Unidos tudo que você vai comer tem corn syrup? Ó, a gente fez duas compras. Uma compra dos itens lá que não são considerados básicos, deu cinco. E aqui a gente deixou no carrinho só os itens básicos, tá? Então a gente vai passar, já passamos aquela compra lá, vamos passar essa aqui e mostrar pra vocês quanto que deu. Que belo dia pra ver no supermercado. Uma chuva, galera, uma chuva. E olha que a gente vai aqui no Audi, vou mostrar pra vocês aqui quanto que sai o preço de uma compra básica. Partiu! O Audi é uma empresa alemã, então aqui é outro esquema. Moedinha você põe aqui. Moedinha de R$2,500 tem que trazer, que senão você fica sem carrinho, né? Tira o carrinho e devolve aqui pra pegar sua moedinha de volta e outra. Pra sacola, porque não tem sacola básica. Eles têm sacola aqui, mas você tem que comprar, né? Tem que comprar. Acho que é R$15,00, R$20,00 cada sacola. Todo mundo traz essa sacolinha para o Audi. Ó, e o Audi é um mercado bem pequenininho, mas é bom porque você não gasta muito tempo, né? Fazendo compra. Então a gente gosta principalmente por esse aspecto, além do que as coisas são mais frescas, mais naturais também, né? Preço bom também. Preço bom. Aí, ó, tem banana da terra? Tem sim, senhor, ó. Aqui custa R$0,45 cada uma, ó. Sempre que aparece assim, ó, itch, é cada unidade. Tem a banana aqui convencional, ela tá custando R$0,71. Tá meio escondido ali, mas tá R$0,71. Então a gente vai botar aqui no carrinho. Vamos levar essa bananinha aqui também. Frutas vermelhas, menos de R$3 cada uma. E é o que vale a pena aqui porque é de temporada, é local e é bom. Quando se compra, por exemplo, mamão aqui, não é legal. Porque o mamão vem lá do México, normalmente tá verde. Então, assim, a gente sempre compra fruta da época, da temporada. Ó, o macho, tá barato, ó, R$1,29 aqui, já cortadinho, hein? Eu não gosto de comprar o cortadinho, mas a gente vai comprar porque tá valendo a pena o preço. Tá bom, preço R$1,29. Tem aspargo também, assim, ó, gente. O mação de aspargo, que eu sei que é caro no Brasil, ó. Aqui sai R$3,29 o maço, ó. Ó, esse aqui eles fazem recheado, ó o tamanhozão disso. E quanto sai esse aí? Esse aqui tá R$2,49. R$2,49. Olha, tem um pacotinho tradicional aqui do limão, são 16 ós, né? Uma libra. Vem dois, quatro, seis, sete, acho que vem uns oito limões. R$2,45. E o limão é a lime, tá, gente? Porque tem esse limão aqui e tem o limão que é esse aqui, ó. Que é o limão siciliano, né? Que a galera fala. E aqui, ó, já vem quatro unidades só. Tá R$2,29. Ó, uma coisa que você fica meio perdido aqui, é o tanto de tipo de maçã. Tudo isso aqui é maçã, gente, tá vendo? Até lá, o final, é maçã. Então, ó, cada um tem uma característica específica. E aqui você compra esse pacotinho assim, ó, tá vendo? Ó, esse aqui é Snapdragon Apple Toad, R$1,49. Ó, Macintosh, Macintosh Apple. Maçã, Autumn Glory, ó. Aí tem os preços, vocês vão olhando aí, ó. Essa aqui é a Pink Lady Apple, ó. Pacotão assim. Tem a Fuji, que a gente tem no Brasil. Pacotão da Fuji assim, tá saindo, ó. R$3,49 em duas, quatro, seis... Vem oito. E aqui, ó, Cosmic Crisp Apple. Nossa, tá bem feia, por sinal, ó. E assim, também, ó, Honey Crispy. Também, não sei, nunca compramos, mas ó, nós temos uma zona bem grande. Bem grande, né? E tem pera também, ó. E aqui tem o pacote da Massagala, que a gente também tem no Brasil, ó. Massagala tá saindo R$3,39. Tem a massa verde, ó. É a Granny Smith Apple, R$2,99. Essa aqui é a Red Delicious Apple. Bem vermelhinha, tá vendo? Massa, bem vermelhinha. Mas não sei se é muito saborosa, não, ó. R$3,19. Olha, uma outra coisa legal aqui no Audi é que você tem muitas opções de pães, né? E os pães geralmente são bons, tá? Essa baguete aqui é muito boa, R$1,59. Então, vale a pena comprar. Esse pãozinho brioche deles aqui também é muito gostoso pra fazer hambúrguer também. Fica bem gostoso. Tá R$4,69. É mais carinho, né? Esse Nã aqui a gente gosta muito, mas a gente acha muito caro. R$4,39 e a Juliana aprendeu a fazer. Então, agora a gente não compra mais. E esse pãozinho aqui, que é tipo aqueles pãezinhos de leite que a gente fala, né? Que tem no Brasil, pãozinho de leite. R$2,75. Então, os preços aqui são bons. Ó, esse aqui é um item, ele sai R$1,99. E aqui você vai ter o pão branco, quer ver? Ó, o pão branco aqui sai R$1,29, que é esse pão aqui, ó. Só que quando você vai ver aqui os ingredientes, né? Olha só, gente. Pão tem que ter quatro coisas, né? Água, farinha, fermento e sal. Olha o tanto de coisa que tem aqui. Então, assim, é uma super química, né? Como tudo por aqui. Esse pãozinho aqui, que é um pãozinho gostoso, também é um briochezinho, R$3,99. E esse aqui, que não tem o gergelim, R$3,99. Ó, aqui no Aldi, a dúzia dos ovos tá saindo R$2,78. Subiu um pouco, mas na semana passada, retrasada, tava saindo R$1,99. Ó, vou mostrar pra vocês também aqui o leite, o galão do leite, né? Então, o galão aqui, R$3,00 e pouquinho, R$2,98. Quando a tampinha é vermelha, assim, igual esse aqui, gente, que você está dando pra ver, é integral. E quando assim, é desnatado, tá? Quando é azul, é desnatado. Tem o meio galão, que sai aqui, ó, R$1,81. Pra quem não consome muito, a gente não consome muito. Geralmente, quando a gente compra assim, grandão, perde. A gente acaba jogando fora, porque azeda e tem que jogar fora. Então, aqui não tem muitas opções de leite, mas no Walmart você pode encontrar muito mais opções. Outra coisa que vale a pena é que são alguns sucos, ó. Então, aqui, esse aqui, por exemplo, ó, tá R$1,39. Só que você tem que ler bem ali, ó, porque é o Strawberry Kiwi e o Guava Manga. Então, tipo, vai pegar o do lado ali, já é outro preço. Tem que ficar esperto pra pegar o item certo, né? E as meninas gostam bastante desse. Outra coisa, tem esses itens de Starbucks aqui no mercado, né? Ó, R$6,24, R$6,24 esse aqui também. Então, isso aqui a gente acha muito caro e acaba não comprando. Não faz parte da nossa rotina, né? Comprar essas coisas assim. A gente até comprava esse aqui, ó, que é aquele saborzinho pra você colocar no café, ó. E é bem gostoso. Ele é do áudio, ele é bem gostoso, né? Mas ele é super gordura. É, ele é muito gorduroso, mas ele sai, ó, R$2,55. Então, às vezes a gente acaba comprando. Os go-go-ogurtes que as meninas gostam pra eu levar pra escola. O que é o go-go-ogurt? É um iogurtinho que vem num tubinho. Um pacotinho, né? Um pacotinho, é. Não é muito saudável, mas... De um geladinho assim, mas é de iogurte, né? Mais pra eu levar pra escola pra quebrar o galho. Funciona. Acaba funcionando, né? Outra coisa que eu acho barato aqui é o iogurte, né? O iogurte é barato, ó. E tá saindo quanto esse aí? R$6,300. R$6,300 a bandejinha, assim, ó. Eu acho que vale a pena, né? O potinho. R$6,300 o potinho. E também tem assim, ó. Iogurte sem sabor, né? Aquele grego. Que é um potão grande, daí, ó. R$3,49. Tem orgânico aqui, daí já sai R$5,79. Uma coisa que a gente gosta de comprar aqui é manteiga. Então sai o... Você compra assim, né? E ele vem as barrinhas de manteiga. São seis barrinhas. Tá saindo R$3,69. Esse aqui, tem um outro ali, ó. E o shiburter tá saindo R$3,09. E tem essa manteiga assim, mas não pode. Sai R$3,19. E aqui a Juliana tá pegando também mais o quê? Salsichinha. Salsichinha, né? Na verdade, eu não gosto muito de comprar essas, não. Tem uma bem gostosa lá do Suns Club. Mas hoje eu vou comprar pra que as crianças vão fazer caixão quente. É, lá em Curitiba a gente fala que é vina, né? É. É salsicha, é vina. Esse aqui é o que mais parece com a calabresa. E eu gosto bastante. Custa menos de R$3 cada um. Tem o hummus com pine. É uma castainha junto. Aí eles tem com azeitona também. E com pimentão. Eu gosto desse daqui ou do básico. Quanto sai? R$2,49. R$2,49. Mas você tem outra coisa que eu acho legal. Pra quem tá apressado e não tem tempo de fazer em casa. Lógico que em casa, quando você faz, fica mais gostoso, né? Mas é o guacamole. Eles têm um potão de guacamole aqui. Esse é R$4,49. Esse aqui com uma tortilha, uma comida mexicana, fica top, né? E opções de queijo. Eles têm muitas opções de queijo. Gente, assim, na minha opinião, é o melhor lugar pra você comprar queijo, não é? Parmesão, então, daqui esse é ótimo e é R$3,49. Só perde pro do Trader Joe's, que é o Waged, o Unexpected Cheddar, que é muito mais gostoso. Mas esse aqui, pro macarrão, é o melhor. É, mas olha só. Isso tudo aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Daqui até lá são queijos. E você acha queijos, assim, de vários tipos, ó. Então, esse White Cheddar aqui, pra vocês terem uma ideia, ó. R$2,75 é bem gostoso também. Vale a pena. E outra coisa muito boa, que a gente gosta bastante, por um aperitivozinho, alguma coisa assim, é o prosciutto. Sai R$3,79. No Brasil, a gente nem comprava, porque realmente ficava impossível. Não dava pra comprar, né? Mas, ó, tem queijo suíço, tem queijo temperado, tem queijo ralado, tem vários tipos de queijo, ó. Esse aqui é um queijo, por exemplo, com cranberry cinnamon. Tá vendo? Sai R$3,19. Se você quer provar um negócio diferente, tem aqui também. Tem umas bandejinhas também, com alguns queijinhos de aperitivo, assim, ó. Só que daí eu acho caro, né? R$10,99, eu acho meio saudável o preço, né? Mas aqui se faz e se diverte aqui, né? Quem gosta de frio, zé, lugar. O queijo aqui sempre tem essas boas opções. R$1,89 o pacotinho, assim, já fatiadinho. Tem ralado também, então a gente sempre compra queijo aqui. Café é uma boa de comprar aqui no Audi. Esse potão aqui sai R$8,00. E ele varia de R$8,00 a R$8,50. Se você escolher o colombiano, é um pouquinho mais caro. Mas tanto o colombiano como esse clássico é muito bom. Gente, carne moída, quando você for comprar, ela é... Você compra carne moída assim, ó. Pelo percentual de gordura que tem nela. Quanto menos gordura, mais caro, né? Então, nesse caso aqui, ó, tem 7% de gordura. Essa aqui tem 4% de gordura. Essa aqui, ó, por exemplo, tem 15% de gordura. Então, os preços mudam. Essa aqui, ó, com 7%, sai a bandeja R$7,01. Essa aqui sai R$7,61. E essa aqui, só que vem mais daí, né? Sai R$11,21. Só pra vocês terem uma ideia aí de valor da bandeja, né? Ó, depois que eu vi o documentário, eu só quero sem antibiótico. Eu não quero mais franco. Como é que faz pra ver? Então, ele tá aqui, ó. No antibióticos ever. É, aqui eu tô vendo. Tá? Não tem antibióticos. É... E eu sei muito comprar... Sai mais caro. E eu tento comprar o cage free ou range free. Eu prefiro o range free, que é mais livre. O cage free ainda tem umas questões. Mas eu consegui achar esse. E é da Purdue, que é a marca que o amigo nosso trabalha nessa empresa. Lá em Maryland. Então, a gente vai provar esse dessa vez, que eu achei aqui no áudio. Ó, uma coisa aqui que eu acho impressionante. Que tem bebida, ó. Que você acha que é R$3,45 o vinho, ó, gente. Cabernet Sauvignon, Merlot, Chirra, Chardonnay. Muito barato. R$3,45, tá vendo? Outra coisa aqui são as cervejas, que são muito boas. E o preço também é muito bom, ó. Tá vendo? R$7,99 aqui. A maioria delas é R$7,99. Não tem muitas opções. Vou abrir a câmera aqui pra vocês verem, ó. Não tem muitas opções. É só esse pedacinho aqui. Mas o preço é bom e elas são boas. Essa aqui a Juliana gosta bastante. Gente, eu curto bastante essa aqui, ó. Que é de trigo. Muito boa. Conforme prometido, o básico dá do dia a dia. O arroz é um drama. Porque o arroz normal, olhem aqui o preço. R$2,65. Mas, gente, fica uma papa. Fica com um gosto ruim no dia seguinte. Ele fica meio melecado. Não gosto desse arroz. Já tentei várias marcas. Não gosto. O que a gente tem usado? O arroz jasmini. Esse aqui, ó, gente. R$5,89. Bem mais caro. Bem mais caro. Mas, eu tô agora... Você não passa raiva. Você passa menos raiva. Mas eu tô tentando agora comprar o arroz brasileiro mesmo. Porque, olha. Arroz é um caso aqui. Mas a gente sobrevive com o jasmini. Ó, a gente tá passando nos molhos de tomate, pesto. Olha o pesto como é barato, gente. R$2,19 italiano, ó. É muito barato, gente. Os molhos aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia dos preços, ó. R$1,99. Olha o tamanho do pote. R$3,89. Bem grandão. E aqui o macarrão também é um dos lugares mais baratos, ó. R$1,88. R$1,96 aqui. O PM, ó. Tá saindo R$0,98. A gente até compra de vez em quando, mas a nossa preferência do Trader Joe tem vídeo aqui no canal, se você não viu ainda, que é um macarrão legitimamente italiano, né? Esse aqui é uma produção mais local, mas o do Trader Joe é melhor. Vamos pras opções de feijão. Esse é o feijão mais próximo do Carioquinha. É o Pinto Beans, tá? Mas tem também aqui. O vermelho é muito comum achar. O feijão preto sempre tem também. E quanto custa cada um deles? O Pinto Beans tá R$1,95. O feijão preto tá R$2,65. E o vermelho tá R$2,35. Então varia um pouquinho. Mas hoje vai ter feijão tropeiro lá em casa, então vai. Outra opção boa e prática pra você no dia a dia são os feijões em lata. São muito bons, tá? São muito bons. Não tem quase nada de ingrediente aqui, você não vai procurar. Não tem muita porcariada. E eles são baratos, ó. R$99,00, R$79,00. Só colocar na panela e colocar pra esquentar já com a própria água que vem do feijão. Ah, a galera tem meio preconceito, não sei o que e tal. Cara, é bom, vale a pena e quebra seu galho no dia a dia. O óleo aqui não é o óleo de soja. É esse aqui, ó. Óleo vegetal. Aí a gente tem uma mistura aí de soja e outras coisas às vezes. E também é muito comum achar o de canola, que é o verdinho aqui, ó. É canola. É esse aqui, ó. Tampinha verde. Tá custando... Ixi, tá pagado R$3,99. E o outro R$3,85. Mas o de canola, gente, fica um cheiro de peixe. E na hora que frita as coisas... Ah, então, ó. Pega essa dica aí, ó. Importante. Eu não gosto. Ó, aqui eu vou dar uma geral no preço do azeite pra vocês terem uma ideia. Mas não é o lugar que a gente costuma comprar. A gente costuma comprar lá no Trader Joe, que sai mais em ponta e é um azeite melhor. Esse potinho de sal tá saindo R$0,64. Mas olha o tanto de tempero que tem aqui. É muita opção de tempero, ó, gente. Eles são baratinhos, ó. R$0,99. R$1,09. R$0,99. Baratinho. Ó, creme de leite da Nestlé. R$2,23. Esse leite... Esse leite condensado aqui é o da marca deles, tá? R$1,75. O preço até é bom. Já achei mais barato da Nestlé, mas não é igual do Brasil, gente. Ele é mais açucarado. Ele é diferente. Tá, mas tem um lá que é R$1,19. Esse aqui, ó. O que que é? Ah, é o evaporated milk. E não é a mesma coisa? Não. Isso aqui é tipo um soro. É um leitinho. É um negócio diferente. Não sei nem pra que que usa isso, tá? Não tem nada a ver. Não compro. Usando de açúcar lá em casa. O pacotão desse aqui, o de açúcar, tá saindo R$3,09, tá? Então, é o sugar premium granulite. Esse aqui. Três anos nove, ó. Vem com 1,81 kg. Tá bom? O que você pegou aí agora? Milho. R$0,63. Mas o que eu gosto bastante daqui também são os molhos. Ó, tem pasta, tem molho e tem o tomate picadinho ou inteiro. E todos aqui eu gosto bastante. Mas tem um que eu não tô vendo aqui hoje. Ah, não. Tá aqui, ó. Esse daqui, ó. Fire roasted. Ele tem um gostinho de fumado delícia. Eu gosto muito desse. E, ó. Os preços, ó. 1,15. R$0,79. R$0,45. A pastinha. R$0,89. Ó, ervilha. R$0,64. O milho é R$0,63. O milho é um pouco mais adocicado, gente. Mas tem boas opções aqui de enlatados e barato. Bom, aqui no áudio também tem os produtos de limpeza que ficam aqui, ó. Papel higiênico e tudo mais. Mas a gente acha que os preços não são muito bons, não. Então a gente costuma comprar ou no Costco, ou no Suns, ou no Walmart, que acho que vale mais a pena. Limpeza não. O único produto de higiênico que eu gosto aqui no áudio, você não entende disso, mas é pras meninas esse. Olha aqui. Os absorventes daqui são bons e eles têm tamanhos diferentes, tá vendo? E você tem que cuidar, porque normalmente... Olha aqui o tamanho disso. Gigante. Esses são menores. Esse daqui é o regular e o preço é bom, gente. Porque aqui normalmente isso é caro. Pra R$3,45 eu achei bom. Vamos lá pras opções dos molhos, ó. Mostarda. Olha o tamanho desse frasco aqui de mostarda, ó. São 567 gramas de mostarda, tá saindo R$0,95, gente. Olha só, barateza de um mês. Barbecue. Esse barbecue aqui é muito bom. Quando a gente vinha a turismo, a gente comprava e levava pro Brasil. É muito gostoso. R$1,45. Catcher. Olha o tamanho desse potão aqui, ó. Tem um quilo. Um quilo esse frasco, ó. R$1,85. Também sai bem barato. E tem outros molhos, né? Então, aqui, ó. Mostarda mais picante. Mostarda preta. R$1,27. Maionese. É tipo uma maionese, gente. É o wipe que eles chamam, né? R$5,48. E é o... Real, mano. Está saindo R$5,98. Esse potão aqui que vem... Deixa eu ver... R$887 gramas. Essa outra aqui sai já metade, ó. R$3,29. Mais barata. Aí, gente. A Juliana falou pra mim que eu tava falando errado aqui. Que isso daí não é maionese. Isso é miracle wheat. É um creme. É um molho. Mas não é maionese. A maionese... É essa que eu tenho que estar escrito real maionese. Tá? Maionese. É feito com ovo. Essa aqui não é feita com ovo. Tá aí, ó. Tá explicado agora pra vocês aí. Eu tô falando errado e ela me corrigiu aqui, ó. Por que que aqui nos Estados Unidos tudo que você vai comer tem corn syrup? Não sei. Não sei, assim, né? A lógica... Tudo, tudo. Você pega aqui, ó. Você lê esse aqui, tem corn syrup. Você pega isso aqui, tem corn syrup. Tudo tem corn syrup. Esse tem e esse aqui não tem. Mas o corn syrup, ele é gostoso. Ele dá gosto. Ele é um assunto tipo de açúcar, né? Que é uma frutose concentrada. E o nosso cérebro gosta de açúcar e gosta de gordura, né? Então, viciante o bichinho. Olha só. Outra coisa. Tomate aqui, ó. R$3,49 esse potinho, ó. Tá vendo? De tomate cereja. Ele tava mais barato no Walmart dessa mesma marca. R$2,00 e pouco. Tem um outro aqui que tá R$2,39, ó. Tá vendo? R$2,39. Um pouquinho maior. Tem ele misto assim também, ó. Várias cores. R$4,99. E esse aqui, ó. O mesmo coisa, ó. Tá R$2,69. É o tipo... Esse é daquele... É o que a gente chama de... Tomate uva. O outro é o tomate cereja. Que é redondinho. São qualidades diferentes. Legal. E, ó. Tem um avocado aqui. O avocado que sai de R$0,69 cada unidade, tá? E esse aqui, o pacote, tá saindo R$2,29. Mas tem uma boa variedade aqui, ó. De frutas e verduras e vegetais. Você pode vir e fazer a festa. A área de congelados deles é gigantesca também, gente. Mas a gente tá evitando comprar essas coisas aqui. Porque tem muito conservante, né? Mas tem muita opção. Vou dar um giro aqui, ó. Tem franguinho, ó. Esse aqui tá R$7,99. Tem as peças grandes assim, ó. De ham também. Que é uma delícia esse aqui, ó. Esse aqui tá saindo R$1,79 a libra. A pessoa grande dessa aí, ó. Uma dessa aqui, ó. Sai R$16,00. Pra vocês terem uma ideia. Mas eles têm muitas opções aqui de... Desses congelados, né? Então, ó. Umas coisinhas rápidas assim. Aqui também, ó. Tem um freezer gigantesco de coisas. Muitas opções. Mas a gente tem tentado evitar de comprar. Até porque a gente também não tá precisando. Mas a gente não pega nada. Até pirogue eles verem aqui. Pra quem conhece aí, ó. Aqui, ó. Pirogue, ó. É o mais parecido. A gente gosta bastante, né? Porque eu sou descendente de poloneses e ucranianos. Então, lá em Curitiba, a gente comia muito. Minha tia que fazia. Era 300 mil vezes melhor do que esse aqui. Esse aqui, ó. Sai R$2,69. Vem em R$12,00, se não me engano. Gostosinho. Que abra o galho, mano. Não é a mesma coisa. E outra coisa que eu acho barata aqui. É o sorvete, ó. O sorvete dele sai R$2,65. Com o pote, ó. E tem... Ah, tem uma boa quantidade de opções aqui de sabores, ó. Tem assim também. R$2,85 de barrinha, né? E tem o pote grandão lá, ó. Que sai R$6,49. Ó, a gente fez duas compras. Uma compra dos itens lá que não são considerados básicos. Deu R$54. E aqui a gente deixou no carrinho só os itens básicos, tá? Então, a gente vai passar... Já passamos aquela compra lá. Vamos passar essa aqui e mostrar pra vocês quanto que deu. Aí, agora a Juliana tá passando os itens aqui que a gente considerou como básicos, né? Banana, açúcar, feijão, carne, óleo, pão... E no champanhe, R$70. R$70, né? Então, deu R$54 dos outros itens e R$70 das compras básicas. Aí, gente. No final da sua compra, você vem e devolve o seu carrinho aqui e pega a sua moedinha de volta. Olha lá. Peguei e simbora pro carro. Ó, uma compra básica. Pão pra sanduíche, queijo, suco. Algumas poucas verduras, maçã, banana, tomate, tomatinho e cereja. A linguiça, tipo calabresa, feijão, açúcar. Ó, de enlatado, milho, dois molhos de tomate, óleo. O que faltou aqui foi o arroz, que eu mostrei pra vocês no vídeo, né? Mas, basicamente, eu comprou na básica dessa. R$69,00, R$69,80 no Audi. Se você gostou desse vídeo, se você gosta de vídeo de mercado, se você quer saber mais dos preços das coisas daqui, comenta nesse vídeo, deixa aquele joinha pra gente saber que vocês gostam, que a gente faz mais conteúdo a partir do que vocês dão de feedback pra gente. Então, até a próxima. Tchau! Tchau!